O que é o que é o que é o que é a O que é 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 a O que é o que é o que é a O que é 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 o mas nos interessa, principalmente aqui no nosso programa, os dados que foram divulgados com relação à avaliação do presidente Bolsonaro, da governadora Fátima, do prefeito Alisson Bezerra, além dos nomes que aparecem para a Câmara Federal, Assembleia Legislativa e Senado Federal. Nós vamos falar ainda na edição desta quinta-feira, ao vivo, vamos trazer os números com exclusividade aqui no cenário político. A gente agradece desde já a CDL Mossoró, através do presidente Stênio Marques, nosso parceiro aqui da TCM, do cenário político. Falando de uma questão que foi levantada ontem aqui no nosso programa, e eu prometi trazer mais detalhes hoje, o contrato para funcionamento da UTI pediátrica com a atual prestadora de serviço não será renovado e a prefeitura informou que outra empresa vai assumir a questão tem gerado polêmicas sobre a continuidade do serviço e a qualidade da oferta. O funcionamento da UTI pediátrica voltou a estar no centro da polêmica essa semana, isso porque a prefeitura não renovou o contrato com a atual cooperativa médica responsável pelos plantões, a Neoclínica, e isso gerou questionamentos sobre a continuidade do serviço. A UTI pediátrica do Hospital Wilson Rosado conta com sete profissionais, pediatras intensivistas, que atuam no regime de plantão. A questão é que segunda-feira encerra o contrato com a Neoclínica, dia 27, e até agora não foi enviada uma escala. Por lei, essa escala precisa ser encaminhada para a definição dos trabalhos um mês antes. A médica Marina Targino é dessas que compõe o plantão como pediatra intensivista e atua como a profissional diarista na UTI pediátrica. Descemos aqui esse trabalho há quase nove anos, desde 2013, e eu sou diarista, sou a médica, a pediatra que vem todos os dias, e a gente só vai estar continuando até 27, e a gente tem realmente esse receio, não sabemos ainda, de quem vai continuar. Segundo a prefeitura, a empresa que vai assumir é a Sama, que já é responsável por 50% das unidades básicas de saúde, UPAs e que conta com especialistas. Questionamos a secretária se havia médico pediatra para compor a escala de plantão, e ela informou que sim, e que os critérios para encerramento com a neoclínica envolvem também aspectos financeiros. O serviço não terá prejuízos à nossa população, principalmente à população das nossas crianças, o atendimento continuará, inclusive os próprios pediatras que estão lá, se for da vontade deles, eles poderão permanecer. Mas a Sama, a empresa que hoje presta serviço médico ao município, tem sim outra equipe de médicos pediatras para substituí-los. Então, o que nós queremos, o que nós tivemos que fazer, é a mudança de empresa por contraindicação de renovação contratual de outra empresa médica, visto que o município já tem outra empresa para fornecer os profissionais. Não há informações definidas sobre o valor do contrato do município com a Sama, e se vai haver alteração com a inclusão do serviço da UTI pediátrica. A médica questiona a continuidade do serviço e a escassez de médicos especialistas na área. Para você ser intensivista pediátrico, você tem que ser primeiro pediatra, né? Então, você vai ter estudado nessa área e depois você se aprofunda mais. E a nossa escala é um grupo bem pequeno, né? Que você consegue contar, todo mundo sabe, quem já esteve aqui, as famílias, elas lembram da gente, né? Que é um grupo pequeno, bem uniforme, unido, e a gente tem muita dificuldade. Então, eu sei que é realmente uma especialidade bem difícil da gente encontrar no mercado. Na tarde de hoje, o Ministério Público do Rio Grande do Norte publicou uma recomendação à Prefeitura de Mossoró para que adote toda e qualquer medida necessária ao funcionamento ininterrupto da UTI pediátrica do município, evitando a descontinuidade dos serviços, sobretudo com a manutenção de profissionais intensivistas pediátricos e médicos pediatras habilitados para compor as respectivas escalas a partir de 27 de dezembro de segunda-feira, data em que serão encerrados os contratos dos médicos habilitados, sob pena de responsabilização civil e criminal, diante de eventual dano à saúde de crianças, usuários do Sistema Único de Saúde. Hoje, no meio-dia TCM, da rádio TCM 95 FM, eu comentava, junto lá com o Filipe Cunha, dizendo que a Prefeitura bem que poderia ter se antecipado a esta questão. Um ofício foi encaminhado à Neoclínica e, já no início do envio, ou seja, do comunicado de que esse contrato não iria ser renovado, já era para ter falado à população e ter tranquilizado os médicos, os pacientes, quem necessita ou quem poderá necessitar desse serviço, sobre a descontinuidade de um, de um prestador de serviço, para a continuidade de outro, sem interferir no serviço. Então, está aí. Uma polêmica que segue aqui no município, a gente torce que realmente sigam todos esses processos e que o serviço não seja paralisado, descontinuado aqui na cidade. Vamos iniciar a nossa conversa com o Fernandinho das Padarias, que é o nosso entrevistado de hoje, é vice-prefeito de Mossoró, no entanto, esta semana a gente viu um rompimento. Seja bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM. Primeira vez aqui no programa, vice-prefeito? Esse ano é a primeira vez. Esse ano, primeira vez, e a gente agradece aqui a disponibilidade. Foi o que aconteceu, ô Fernandinho, com relação ao elo político existente entre o senhor e o prefeito Alisson. Boa noite. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, assinantes da TCM. É uma satisfação estar aqui com você. Olha, Vonúvio, eu estou ainda querendo entender qual o motivo que aconteceu isso. A gente pegou a gente de surpresa, mas eu entendo, eu recebo com naturalidade, eu estou muito tranquilo. E dizer ao povo de Mossoró que nós continuamos aqui na luta, na batalha, por dias melhores. Existe aí algo que fica das eleições de 2020, algum combinado entre o senhor e o prefeito que não foi cumprido durante este primeiro ano de mandato? Olha, da minha parte, não tem um, como posso dizer, questão de combinado. A gente conversava muito sobre política em algumas decisões na campanha, quando a gente conversava sobre as eleições desse ano e a gente tinha algumas conversas. Mas a gente vira a página e continua em frente e a gente assim vai seguindo. O rompimento foi sacramentado depois ali da exoneração de todos os seus auxiliares do gabinete. Quantos foram exonerados e o que isso representa? Olha, foram exonerados seis pessoas, era o nosso staff do gabinete, né? E a gente, como disse a você, foi surpresa pra gente. A gente não esperava isso, até então eu nunca dei nenhuma declaração, eu sempre defendi e continuo defendendo. Eu não tenho nenhuma mágoa do prefeito, eu estou aqui pra dizer ao povo de Mossoró que eu estou querendo entender até agora, né? Queria saber de público qual o motivo, se eu fiz alguma coisa que desabonasse minha conduta ou alguma coisa que atrapalhasse a gestão, né? Que da minha parte eu até agora não estou entendendo, Vonuf. A gente vai falar mais sobre política com o Fernandinho que se coloca também como pré-candidato a deputado estadual. Será que foi isso? Próximo bloco questiona aqui o vice-prefeito. A gente volta já já.